No segundo pelotão, contadores, empresários, cabelereiros, artesãos e técnicos integram nossos serviços e de maneira muito singular, imprimem a marca caralbense Brasil afora. Trazem aqui o amarelo das cores de nossa terra, calma, instância onde é doce existir. Aqui são homenageados Zayonete, Haroldo Contabilidade, SS Cartuchos, Academia Aeróquidense, Neta Cabelos, FA Construções, FM Frio Service, Olho d'água, Parque Hotel e Clínica DNA, todos eles com trabalho, dinamismo e inovação concretizam o desenvolvimento caralbense. Marcando o ritmo do coração da família Lourenço Lugel estão nossos meninos e meninas do programa Mais Educação. Novidade, bem-vinda, competente trabalho juvenil que encanta e faz muito bonito o 7 de setembro na terra das caralbeiras. Aí, aproximando-se a fanfarra da escola estadual, o professor Lourenço Gugel de Oliveira. Vamos aplaudir, minha gente. No terceiro pelotão, trazendo o vermelho com sua cor, estão nossas indústrias, realidades ativas de sonhos de empreendedores. Pessoa de iniciativa que comece uma história de muito trabalho e sucesso. Eles contam no cenário caralbense, alumna e confecções, magreza pré-modados, torta de algodão boi gordo, Sebastião Gesso, Tami e confecções, Gleides Biju, sabão top natural, tempero potiguar e arco e céu. São pioneiros e, com garra e determinação, escrevem a história industrial de geração de emprego e renda do nosso município. O último pelotão traz o azul saneste brasileiro e faz homenagem ao milenar ofício no comércio, que em Carauvas dá continuidade a uma tradição de homens e mulheres de coragem, entusiastas e desbarvadores, que com base em boas ideias e vontade de vencer, consolidam diversas atividades comerciais e empregam boa parte das famílias de Carauvas. O ponto do pão, a drogaria Wilson, supermercado praxedes, casa júnior, essencial moras. A cultura ontem, a cultura se dissemina por todas as gerações, tendo alguns filhos que se destacaram neste aspecto. Dentre eles, identificamos a saudosa mãe preta, que fazia o carnaval de nossa cidade com a sua alegria contagiante, que por onde passava, arrastava os seus foliões, fazendo a festa com Olavo, Bolinha, Suega, Dalvinha, dentre outros. Zé de Laura, em memória, grande carnavalesco, que todos os anos estava à frente do bloco, os terríveis, expressando alegria e diversão nos grandes carnavais da cidade de Carauvas, com a sua maneira humilde de se fantasiar, que encantava os seus familiares e também a toda a sociedade carauense. Impossível não relembrar galego da oficina, o Zimar, que também fez história no carnaval carauvense. Fundando o bloco, a Turma do Olho, junto com alguns foliões que traziam alegria, engrandecendo os antigos carnavais da SEC. Prestigiando também a cultura de Carauvas, a seguir destacamos os caboclos e suas danças, que contribuíram para enriquecer a nossa identidade cultural, onde saudamos a senhora Terezinha de Eulina, Manuel, Caboclo, ambos em memória, e seu Raimundo de Alípio, que ainda hoje enaltece a importância da dança para reafirmar a cultura dessa etnia. Evidenciando a dança do pastoril, reverenciamos algumas pessoas que encantaram a nossa cidade com esse ritmo alegre e reverente, como pioneiros do Sr. Calixto em memória, e Dona Raimunda, Biescher e Vicente Calixto, figuras vivas do pastoril carauvense, os maestros que possibilitaram o deleite da arte musical, regendo belíssimas notas musicais, que encantaram todas as gerações que perpetuam até os dias de hoje. Raimundo Cândido Ribeiro de Oliveira, como primeiro maestro, Albidon Fernandes Carneiro de Oliveira, segundo maestro, terceiro maestro, Elísio Fernandes Carneiro de Oliveira, quarto maestro, Pedro Batista de Moraes, quinto, o Joaquim Amâncio, o sexto maestro, Altino de Brito, sétimo maestro, Antônio Rosendo Pires, e o oitavo maestro, Raimundo Bonato, do Geo de Paiva, nono maestro, Luiz Antônio Filho, e o décimo maestro, Salustiano Gomes de Sales. Paraúdas de terra privilegiadas e filhos ilustres, que contribuíram para a construção da cultura, deixando a sua história escrita no solo caralbense, e também não poderíamos deixar de destacar os atuais mediadores dos instituições que servem de ensino com pilares que em esteragem podem emanar-se construindo e formando gerações. Aplausos para a escola municipal.